Eu tô uma vergonha, vou criar coragem Fazer dieta para emagrecer Sempre pensei que isso era bobagem Fazer esforço, ficar sem comer Eu não resisto a uma feijoada E uma rabada, então nem posso ver Lombo de porco, cerveja gelada Doce de coutinho aí pra ver Mas o doutor só liberou salada Carne grelhada agora é o que vai ter Somente frutas e chá contorrada É quase nada mais o que fazer Se a patroa já tá reclamando Que meu desempenho não anda legal Que desse jeito acabaram pagando Pelo serviço de um profissional Por isso agora eu vou viver malhando Até virar um tanque o abdominal E ela também que não vá se cuidando Pois já tá ultrapassando seu peso normal Eu tô uma vergonha, vou criar coragem Fazer dieta para emagrecer Sempre pensei que isso era bobagem Fazer esforço, ficar sem comer Eu não resisto a uma feijoada E uma rabada, então nem posso ver Lombo de porco, cerveja gelada Doce de coco, queijadinha aí pra ver Mas o doutor só liberou salada Carne grelhada agora é o que vai ter Somente frutas e chá contorrada É quase nada mais o que fazer Se a patroa já tá reclamando Que meu desempenho não anda legal Que desse jeito acabaram pagando Pelo serviço de um profissional Por isso agora eu vou viver malhando Até virar um tanque o abdominal E ela também que não vá se cuidando Pois já tá ultrapassando seu peso normal E ela também que não vá se cuidando Pois já tá ultrapassando seu peso normal